É o Leuton 011, o bruxo de Itacoa Que bagulho louco, que menina louca Ela sentou contra eu na minha rola Vou mandar papo pra esse cachorro Essa daqui é a terra rara, garoa Esses moleque que manda pra você Na casa e que barulho é no SP É o Leuton que vai te comer E no outro dia ele vai te esquecer Que vai te combate, 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 combate Comprogramado, combate, 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 combate Na casa e que barulho é no SP I ni un dia ele vai te comer E no outro dia ele vai te esquecer Que vai te combate, combate, combate Que bagulho louco, que menina louca Ela sentou contra eu na minha rola Vou mandar papo pra esse cachorro Essa daqui é a terra da garoa Essas moleque que manda pra cê Na casa e que barulho é nesse pé É o leiton que vai te comer E no outro dia ele vai esquecer Que vai te combate Na casa e que barulho é nesse pé E no outro dia ele vai te comer E no outro dia ele vai esquecer E no outro dia ele vai esquecer É o Lewton 011, o bruxo de Itacoa E no outro dia ele vai esquecer